Deputados aprovam por unanimidade projeto de lei que iguala direitos e salários dos professores indígenas aos cargos do magistério. É um momento de reparação, de muita alegria, foi muita luta. Audiência pública na ALBA debate trabalho e atendimento na política de assistência social do país. Parceria com a UFBA e agora com a Assembleia Legislativa. Colaboradores da COELBA reclamam de problemas de saúde e condições precárias de trabalho em audiência pública na ALBA. É produzido um relatório que será também enviado à empresa. Veja ainda a previsão do tempo e as notícias da política que foram destaque na Bahia e no Brasil. O ALBA agora está começando. Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, 23 de abril. Já está no ar o Telejornal Noturno do Legislativo Baiano. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Se você está no interior do estado, nos assiste através dos canais 9.2 ou 10.2 em 109 cidades. Lá em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e também na região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e tem também o 16 na NET. Para você falar com a gente, salva esse contato que está aparecendo aí na sua tela. 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp e você pode enviar sugestões de pauta, fotos ou vídeos daí da sua região. A gente começa essa edição trazendo boa notícia. Na Bahia, professores indígenas agora têm direitos e salários iguais na rede estadual de ensino aqui da Bahia. Na tarde de hoje, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto do Executivo entregue na semana passada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei enviado pelo governo do Estado que torna iguais os direitos e os salários de professores indígenas com o de não indígenas da rede estadual de ensino. A aprovação desse projeto encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues dá uma equilibrada, seja salários iguais, condições de trabalho iguais entre professores indígenas e não indígenas e ainda com algumas questões de valorização dos professores indígenas por conta, inclusive, dos locais de atuação desses professores. Dia 19, uma data simbólica, dia do índio, ele encaminhou esse projeto para casa aqui dia 19 e a oposição de quinta-feira para casa já trouxe esse projeto para que a gente pudesse acordar, tirar todas as, dispensamos todas as formalidades para que a gente pudesse votar e fazer justiça a essa categoria que a gente sabe como é importante o professor, ainda mais quando tem as dificuldades de locomoção, de ir nas comunidades indígenas, como foi feito. Aprovado na sessão nesta terça-feira, o projeto dos professores indígenas foi entregue pessoalmente aos deputados pelo governador Jerônimo Rodrigues na semana passada, aqui na Alba. É um reforço no combate às desigualdades, é um reforço à democracia, ao respeito à diversidade cultural do nosso povo e principalmente dos povos indígenas. Professoras e professores indígenas acompanharam as discussões e a aprovação do projeto de lei da Galeria do Plenário. Vai dar aos professores indígenas nova vida, vai dar aos professores indígenas a plena certeza de que estamos agora dentro do quadro magistério, porque somos efetivos da educação do Estado e é um momento de reparação, de muita alegria, foi muita luta durante esses 10 anos. O movimento indígena nunca deixou de desacreditar nesse momento, os professores sempre lutaram de cabeça erguida, valorizando a educação escolar indígena e sabendo que esse dia ia chegar. Hoje também foi realizado na Alba um ciclo de debates sobre trabalho e atendimento na Política Nacional de Assistência Social. O encontro teve como objetivo qualificar e ampliar as intervenções junto às famílias que precisam de apoio do poder público. A iniciativa promovida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social foi realizada no auditório Jorge Calmon, aqui na Alba, e contou com a presença de gestores municipais, professores e de técnicos de referência das unidades socioassistenciais. A titulada Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, Fábia Reis, destacou a importância do ciclo de debates para os trabalhadores do SUS. Então, sem dúvida, essa presença maciça aqui fortalece a rede de assistência social na Bahia e também a nossa relação interfederativa e inter também com os municípios, Estado, com representação também das universidades, uma parceria com a UFBA e agora com a Assembleia Legislativa. Então, as expectativas é que a gente siga fortalecendo, qualificando com apoio técnico também esse assessoramento aos nossos municípios baianos. Ao longo do evento, foi abordada a necessidade do aprimoramento das práticas de assistência social, assim como a importância de um olhar mais atento aos desafios enfrentados pelas famílias que demandam proteção social. É um momento oportuno, importante, que já foi um desejo de todos os trabalhadores do SUS e a SEADES, entendendo essa importância, está promovendo no dia de hoje esta atividade que é capacitando e falando um pouquinho do trabalho social junto com as famílias do CRAES e CREAS. Estamos aqui hoje com o tema trabalho social com famílias, o tema que é a matriz principal da política de assistência social. Então, esse tema é muito importante para o fortalecimento da nossa rede socioassistencial e dos nossos equipamentos de assistência. Então, iremos sair daqui hoje com a mala cheia de muito conhecimento e motivação para continuar a luta nos nossos municípios. A Universidade Federal da Bahia cedia a terceira etapa do Programa Nacional de Capacitação destes profissionais, que é o Capacita Suas, que tem como objetivo qualificar e contribuir com o trabalho de assistência social em toda a Bahia. Hoje nós estamos executando três cursos, o curso de proteção social básica, proteção social especial e o curso de trabalho social com famílias, que nós ainda não começamos a executar. Nós estamos num momento de preparação para o curso. Então, a UFBA contribui com a formação permanente dos trabalhadores da política de assistência social. Vamos falar agora da previsão do tempo. Em Salvador, hoje o dia foi nublado, mas não choveu forte. Confere comigo então como vai ser a quarta-feira na capital e em algumas cidades do interior do Estado. Salvador terá uma quarta-feira de sol, porém com muitas nuvens durante todo o dia e pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30 graus. A velocidade do vento pode chegar a 10 km por hora. Em Pojuca, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva. A umidade do ar pode chegar a 99% e a temperatura deve variar entre 24 e 31 graus. Em Mucujê, na Chapada Diamantina, a quarta será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia e também à noite. A velocidade do vento pode chegar a 8 km por hora e os termômetros devem oscilar entre 18 graus, temperatura mínima, e 25 graus, a máxima. Agora vem comigo aqui na nossa tela para a gente acompanhar as notícias que estão em destaque no site da Alba, al.ba.gov.br. Já temos notícia aqui, olha, agora é lei. Foi promulgada a lei que institui a política de incentivo ao uso de bicicleta na Bahia. Mais uma notícia. Na Alba, Manuel Vitório destaca investimento recorde do Estado com recursos próprios. E mais uma notícia. Sancionada a lei que prevê banheiros químicos adaptados em eventos na Bahia. Muito bom isso aí. Para vocês conferirem os detalhes dessas notícias, além de informações sobre os 63 deputados da Casa Legislativa, acesse o site al.ba.gov.br, esse site que é feito pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia. Muito bem, vamos voltar a falar das ações ocorridas hoje aqui na Alba. Em outra audiência pública proposta pela Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, o debate foi sobre a relação da Coelba com os colaboradores da empresa. A partir dos relatos feitos durante o encontro, o deputado Robinson Almeida vai preparar um documento que será entregue para a empresa. Representantes de sindicatos e associações ligadas a diversos movimentos de trabalhadores que prestam serviços à Coelba marcaram presença na audiência pública na sala das comissões aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Entre eles estava Gilberto Santana, que falou sobre os problemas que os profissionais vêm sofrendo, principalmente relacionados à saúde. Ambiente constante de riscos, que para eles o mercado considera que o risco é estimulante, o risco tira você da zona de conforto. Para nós trabalhadores o risco é a causa de adoecimento, de síndrome de bornou, de ansiedade, de síndrome de pânico, de insônia, de insegurança, de instabilidade, de descontentamento. Então o nosso setor, que é o setor elétrico, trabalha com a matéria-prima que pode matar o nosso cliente, inclusive nós. Então requer que a gente tenha um espírito muito mais de comprometimento em grupo, de coletividade, como é o modelo da aviação e não do indivíduo. Além dos problemas de saúde, também foram abordados condições precárias de trabalho, pressão no ambiente interno e a atual situação do plano de saúde dos aposentados. Avaliar as situações que foram trazidas na audiência para a abertura de eventual procedimento no Ministério Público do Trabalho. A gente está buscando, principalmente no Abril Verde, a melhora do meio ambiente de trabalho para os trabalhadores e para as trabalhadoras livres de acidentes. Diante de uma série de denúncias apresentadas pelos colaboradores da Coelba, ativos e inativos, o deputado estadual Robson Almeida, proponente da audiência pública, reafirmou que vai elaborar um relatório e encaminhar a instituição, no intuito de encontrar uma solução para os assuntos que foram abordados. Olha, a Coelba foi convidada para que ela diretamente possa ouvir dos trabalhadores e dos seus representantes quais são as questões. Vocês sabem que toda audiência pública é produzido um relatório que será também enviado à empresa e nós, como deputados, vamos cobrar respostas às questões colocadas aqui. O Leonel Di Coelba entende a importância desse momento, da gente ter a oportunidade de mostrar todas as nossas ações voltadas à nossa força de trabalho, todos os colaboradores próprios como os terceiros. Saímos aqui com o compromisso de dialogar cada vez mais, principalmente se tratando dos aposentados. E a gente vai fazer essa interlocução, fortalecer ainda mais esse diálogo. E para fechar essa edição, fique agora com o resumo das notícias que foram destaque nesta terça-feira na política da Bahia e do Brasil. É o nosso giro político. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou as obras de requalificação do Largo do Campo Grande na manhã desta terça-feira. O projeto abrange uma área total de 32 mil metros quadrados e se estende por toda a rua do Forte de São Pedro. Além do prefeito, estiveram na inauguração o secretário municipal de manutenção, Lázaro Gessler, e outras autoridades municipais. Também na manhã desta terça-feira, o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu em um café da manhã com os deputados estaduais. Durante o encontro, foram debatidos projetos e ideias para o Estado. Uma das pautas foi a questão salarial dos servidores públicos da Bahia. O presidente Lula recebeu jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto na manhã de hoje. Durante o evento, Lula falou sobre a relação com o Congresso, reforma tributária, ascensão da extrema-direita no cenário da política internacional e reclamou dos altos juros do Banco Central. Desde o final do ano passado, o presidente aposta em entrevistas pontuais a veículos regionais e coletivas temáticas sobre áreas do governo com a presença de ministros. Na manhã desta terça-feira, o ministro Herman Benjamin foi eleito o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, onde permanecerá até 2026. Ele vai substituir a ministra Tereza de Assis Moura a partir de agosto. Herman Benjamin chegou ao cargo porque é o mais longevo ministro após a Tereza de Assis Moura. O Alba agora está terminando, mas continue aqui com a gente para conhecer toda a nossa programação. acesse o site alba.tv.br, é o site novinho da TV Alba. Lá você vai encontrar a grade com todos os horários dos programas que rodam aqui na nossa telinha. E siga também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você perdeu algum detalhe do jornal, acesse youtube.com.br ou assista a nossa reprise que passa à meia-noite. Muito obrigada a todos pela companhia e pela audiência. A gente volta a se encontrar de novo na sexta-feira. Amanhã o Alba agora é com o nosso repórter Chico Lopes. Até lá, bom descanso para vocês. O Alba agora é com o nosso repórter Chico Lopes. O Alba agora é com o nosso repórter Chico Lopes.